Yeah! Salve, salve, jogadores! Sejam bem-vindos à Cozinha Ofilada, em Casa de Média, que voltava ao jogador casual, eu sou o Vinícius Sorim. E estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de combos, ok? Eu havia prometido que ia voltar com a série depois que arranjasse uma câmera nova e, bom, estamos aqui, né? Vocês estão vendo aí que a qualidade está bem melhor, né? A gente vai poder focar aí as cartas, vocês vão conseguir ler o texto delas aí, sem que eu precise colocar a imagem das cartas na tela e vai me ajudar na edição também, né? Pois bem, galera, hoje a gente vai aprender aqui a fazer fases de combate infinitas, certo? Então, se você tem um deck aí vermelho e que dependa de porrada, um dos combos que você pode ter no seu deck é o de poder atacar quantas vezes você quiser durante o seu turno, ok? E é o seguinte, a gente tem várias formas de conseguir reproduzir isso, né? A gente tem várias formas de conseguir ter infinitas etapas de combate aí. Então, para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou dividir ele em algumas partes, certo? Então, nessa parte 1, a gente vai aprender a fazer fases de combate infinitas com essas cartas aqui, né? O Assalto Agravado e o Dragão Iverno Atacante, né? Eu vou dar o zoom aqui para vocês poderem ver. Vocês estão vendo eles aí, ó. O Assalto Agravado é um encantamento de custo 3, você paga 5 manos na habilidade ativada, né? E você desvira todas as criaturas que você controla e depois dessa fase você tem uma fase de combate adicional seguida por uma fase principal adicional. E nessa fase, né? Como você vai estar desvirando suas criaturas, você vai poder atacar de novo com elas. A gente tem também aqui o Dragão Iverno Atacante, que é uma criatura, né? Ele é um dragão aí de custo 6, ele voa e tem ímpeto. E toda vez que ele ataca, você pode pagar 7, né? Essa aqui já é uma habilidade desencadeada, né? Você paga 7 aí quando ele ataca e se você fizer isso, você desvira todas as suas criaturas e ganha uma etapa de combate adicional, certo? Existem formas de você conseguir fazer etapas de combate infinitas com esses bichos aqui, né? Em combinação com outras cartas. Os dois eles são bem parecidos, eles vão ter a mesma função no nosso combo e você pode usar um ou outro, certo? Mas pra que você consiga ter fase de combate infinitas, você precisa de outras cartas. E você vai descobrir quais são nesse vídeo aqui. Mas antes disso, vamos pro recadinho de sempre, né? Deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E se quiser ajudar a gente, vá lá no padrim.com.br barra cozinha offline mtg e seja um dos padrinhos do canal. Os padrinhos eles são muito importantes pra que a gente continue produzindo conteúdo, né? Inclusive essa câmera aqui foi comprada com o dinheiro dos padrinhos, certo? Então a gente tá com vários outros projetos aí em mente, né? Vamos ver aí se a gente consegue fazer os gameplays físicos de Commander naquela qualidade bacana que vocês viram no último vídeo aí. Cada vez mais, então a sua ajuda é muito importante. Dá um punho lá no padrim e vê como que você pode ajudar lá. Vai ser um grande prazer ter você com a gente, certo? E uma outra forma de você ajudar também é comprando na loja que é parceira aqui do Cozinha Offline, que é a Draw Go Games. Você vai lá na Draw Go Games, faz o seu pedido lá, né? Comprando cartas, acessórias médicas, enfim. Na compra de qualquer produto do site você pode usar o cupom de desconto do canal, que é o hashtag Cozinha Offline, pra você botar 5% de desconto aí na sua compra. Se você fizer isso, você vai estar ajudando o canal também. Então basicamente é isso, certo? Recadinhos dados, vamos para o nosso combo. Bom, gente. Então como eu disse, a gente tem algumas formas aí de conseguir fazer combate infinito com essas cartas, certo? Eu vou usar o primeiro exemplo do Assalto Agravado aqui pra explicar pra vocês como é que vai funcionar o combo com ele, certo? Você vai precisar, logicamente, de ter uma criatura na sua mesa, né? Eu vou pegar aqui, sei lá, deixa eu pegar aqui esse bicho aqui, ó. Tá aqui perto de mim. Pelaca Urme, né? Ele é um bicho 7x7 com atropelar aí e tal, né? Vamos supor que você tenha esse bicho na mesa, mas pode ser qualquer criatura, né? E você vai precisar de quê? Você vai precisar conectar um golpe com essa criatura pra que você consiga gerar o efeito que a gente quer. Mas você vai precisar também de uma outra carta que é um equipamento, que é essa carta aqui, ó. A Espada de Banquete e Fome. A Espada de Banquete e Fome é um equipamento de custo 3, né? Uma das espadas aí de Mihodin. Ela dá mais 2, mais 2 e proteção contra o preto e contra o verde pra criatura equipada. E a segunda habilidade, né? Que esse equipamento confere a criatura equipada é a que é interessante aqui pro nosso combo. O que ela faz? Toda vez que a criatura equipada causa dano de combate no jogador, aquele jogador descarta um card e dá bom. Legal, né? Mas olha só o que acontece depois. Você desvira todos os terrenos que você controla, certo? E pra você equipar, você precisa pagar 2. Então vamos supor aqui, né? A gente tem essas cartas aqui na mesa e a gente tem aqui nossos terrenos, né? A gente tem 5 terrenos aqui que é o suficiente pra que a gente consiga ativar a habilidade do assalto agravado. Então eu pago 2 aqui, né? Pago 2 aqui. Equipo. A Espada. No nosso Pelaca Urme, né? Que pode ser qualquer bicho aí. Você só precisa que seja um bicho que consiga conectar o ataque, certo? Ele precisa causar dano pra que você consiga fazer o efeito, né? Então essa é a coisa relevante. Mas a própria espada dá proteção contra o preto e contra o verde. Então isso pode te ajudar em alguma forma, certo? Mas no caso aqui o Pelaca já tem 7-7, tem atropelar. Então ele vai conseguir ter alguma evasão aí. Então vamos supor que você ataque com o seu Vorbe. E você causa dano no oponente. O que vai acontecer? Ele vai ter que descartar uma carta. E você vai desvirar todos os seus terrenos. Então você desvirou aqui, né? Aquelas duas manas que você tinha, né? Ou às vezes até mais manas aí que você tinha viradas, né? Não sei. E aí o que que acontece? Você vai ter suas manas de novo disponíveis pra você usar a habilidade do assalto agravado. Então você vai, né? Na sua segunda main phase, né? Depois do combate, você apaga 5 aqui, né? Ativa a habilidade do assalto e você vai desvirar a sua criatura. E ela vai estar apto a atacar de novo. Porque você vai ganhar uma nova fase de combate adicional. E aí você ataca de novo com ela. Ela vai atregar o efeito da espada. Vai desvirar os seus terrenos. E aí você faz isso quantas vezes você quiser, né? Apaga 5 aqui de novo pro assalto agravado. Desvirar a criatura, bate com ela de novo e por aí vai, certo? E assim, enquanto você continuar conseguindo, né? Casar dano de combate, né? Quando sua criatura estiver tendo evasão. Você consegue sempre ganhar a fase de combate adicionais aí com o assalto agravado. Caso você tenha terrenos, né? 5 manas aí no mínimo em terrenos pra que você consiga ativar a habilidade dela, certo? Essa é uma das formas de você combate com o assalto agravado. Existe uma outra forma de você conseguir fazer isso também. Só que sem depender tanto dos terrenos, certo? E sem depender da espada de banquete de fome. Que é uma carta um pouquinho cara, né? Convenhamos, né? Não é todo mundo que pode ter uma espada de banquete de fome na sua coleção. Mas você tem uma outra opção, né? Se você esplachar, né? Se você tiver um deck aí que também use verde, além do vermelho. Você pode usar cartas como esse bicho aqui, ó. O Boca de Vento Selvagem. Ele é um bicho custo 6, é um dragão, né? 4-4 voa. E toda vez que ele ataca, você adiciona 6 manas à sua reserva de manas. Sendo 3 vermelhas e 3 verdes aí. E... Até o final do turno, essa mana não esvazia no final das etapas e fases, né? Então o que que acontece? Você tem esse bicho aqui, né? E o Assalto Agravado. Você ataca com ele e já gera 6 manas à sua reserva de mana. 6 manas é mais do que o suficiente pra que você consiga fazer a habilidade do Assalto Agravado. E como essas manas, elas não saem da sua reserva de mana, né? No final das etapas e fases, porque é um efeito aqui do próprio Boca Selvagem. Você vai conseguir passar da etapa de combate e usar 5 dessas 6 manas que você gerou pra ativar aqui a habilidade do Assalto Agravado. Aí você vai desvirar ele, vai poder atacar com ele de novo, vai gerar mais 6 manas. E aí, além de você conseguir fases de combate infinitas, você também vai ter mana infinita, né? Porque você tem mais mana do que é necessário pra que você ative a habilidade do Assalto Agravado. Então, também é um combo de mana infinita aí. Além do Boca de Vento Selvagem, você pode usar uma outra carta que saiu em dominária, né? Uma criatura lendária, que é a Rádia, né? Rádia é a Gran Senhora da Guerra aí. A Rádia é uma criatura de custo 4, 3,4. Ela tem ímpeto e toda... Ela tem a habilidade um pouquinho parecida com o Boca de Vento, né? Só que é um pouco mais condicional e um pouco mais difícil de combar com ela. Toda vez que uma ou mais criaturas que você controla atacam, você adiciona aquela quantidade de mana de qualquer combinação entre vermelho e ou verde até o final do turno aquela mana não esvazia, né? Não sai durante o final das etapas e fases aí. Então, basicamente, com a Rádia você vai ter que ter um pouquinho mais de trabalho, certo? Você vai precisar ter, no mínimo, aí 5 criaturas atacando além dela ou contando com ela pra que você consiga gerar a mana suficiente aqui pra ativar a habilidade do Assalto Agravado, certo? Então você ataca com essas 5 criaturas, vamos supor aqui, né? Vamos pegar qualquer coisa aqui, ó. 5 criaturas aqui, ó. Você ataca com elas. Cada uma vai estar gerando uma mana verde ou vermelha, né? E aí você usa essa mana pra ativar a habilidade do Assalto Agravado e desvirar de novo. E aí você vai poder bater novamente e ativar de novo a habilidade, né? Você vai poder fazer isso infinitamente quantas vezes você quiser desde que você tenha sempre criaturas disponíveis aí pra atacar, né? Ou enquanto você tem essas criaturas disponíveis, certo? Você também consegue fazer a mana infinita com a Rádia, o que é legal. E ela também tem um diferencial de selendária, né? Então se você quiser focar o seu deck pra esse combo, você pode usar aí ela como comandante, né? Inclusive o Assalto Agravado é uma ótima adição aí pro deck de Rádia, certo? Bom, essas foram as formas de você ganhar aí, né? Fazer o combate infinito com o Assalto Agravado. Agora vamos ver como é que a gente faz com o Dragão Avelho Atacante, né? Ele é um pouquinho mais difícil porque você precisa de muito mais mana pra você conseguir combar. Quando ele ataca, você tem que pagar 7. Então você precisa ter pelo menos aqui, ó, 7 manas em terrenos, né? Pra que você consiga combar com a mesma carta, né? A espada do Banquete Fome, né? No caso aí você tem ele equipado já, né? E quando ele ataca, você paga os 7 de mana aqui, ó. Pagou 7. Ganhou uma fase de combate adicional depois dessa, certo? Aí você tem que desvirar ele, né? Porque ele desvira. Ele causa dano. O cara descarta uma carta e você desvira seus terrenos. E aí você vai estar podendo fazer isso de novo quantas vezes você quiser. O mesmo vai valer pra Rádia, tá? Se você tiver criaturas o suficiente aí pra gerar 7 manas, né? Com ela. E o Boca de Vento Selvagem, ele gera 6 manas e você precisa de 7 com o Dragão Averno, né? Então com o Boca de Vento já é mais complicado porque você vai precisar de mais 1 mana aí. Porém, ele ainda é muito bom, né? Em combinação com o Dragão, por quê? Com o Dragão Averno, né? Porque você ataca com os 2, gera 6 e aí você só precisa pagar mais 1 aqui, né? Com o Dragão Averno pra você ganhar uma fase de combate adicional. Então, né? Você não consegue fazer infinito, mas você consegue ter muitas fases de combate, né? E assim, se você tem esses 2 bichos na mesa batendo com voar, cara, e o seu oponente não pode bloquear, eu acho que 7 fases de combate adicionais são suficientes pra matar o cara, né? A não ser que ele tenha vida infinita, sei lá. Mas basicamente é isso, tá, gente? Esses foram aí os combos que a gente tem, né? Pra combate infinito. Então, essa foi a parte 1, né, dessa série aí. A gente vai ter alguns outros vídeos aí também falando sobre como você conseguir fases de combate infinitas aí com outras cartas, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí, enfim, todo aquele blá 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 de novo, né? E mais importante, deixa eu perguntar vocês aí nos comentários, né? Se vocês têm algumas outras ideias de combos, né? Se vocês sabem se essas cartas aqui podem combate de alguma outra forma. Se tem alguma outra carta que possa encaixar com uma dessas aqui e também combate, também fazer combates infinitos. Deixa aí nos comentários que a pessoa que tá assistindo esse vídeo, com certeza, tá atrás de informação aí, né? Tá buscando combos aí pro seu deck. Então, tem certeza que vai ser muito útil pra essa pessoa, certo? Eu vou ficando por aqui, então, gente. Até a próxima e valeu!